O Cineasta Sueli e Israel Machacali vivem junto de seu povo um contexto de ameaças que já custou a vida de muitos parentes e ameaça a consolidação de seu território. Nesse sentido, o audiovisual é uma das maneiras de serem protagonistas de suas próprias histórias, seja ao compartilhar a riqueza de sua cosmovisão com os não indígenas, fazendo denúncias ou registrando a memória dos mais velhos e de quem já se foi. Na décima mostra Ecofalante de Cinema, você pode assistir ao longa Essa Terra é Nossa, de 2020, dirigido por Sueli e Israel Machacali. A seguir, você confere a nossa entrevista com os realizadores. Antigamente, é mato grande, por isso que nós parentes escondemos dentro do mato, terra grande, por isso que o nosso parente saiu, quando chegou doença até passado, não índio trouxe doença e nosso parente saiu dentro do mato, escondeu. Mas hoje, nós não temos como fugir, não índio. Não temos mato e não temos terra, porque nós temos que ficar quietinhos, igual abeias, nós temos que grudar, grudar outro, para não sair, para não buscar doenças, porque não tem espaço maior para nós esconder. Mas o nosso ritual protege, protege, esconde em nós. Muito paz é antigamente, hoje tem pouquinho paz é. Pouco, porque nós não escolhemos paz é. Nasce, aprende, canta, aprende história e território, ele vai ser paz é. Não é qualquer pessoa que vai ser paz é para curar a pessoa, não. E hoje nós estamos fortalecendo a nossa cultura, né? Hoje nós estamos fazendo o encontro dos pajé para treinar os jovens, aprender mais, tem que ter mais paz é para ajudar a comunidade. Como você se sente gravando? O que você sente na hora que está gravando os filmes e tal? E o que você sente quando as pessoas veem? Qual é essa sensação? É a sensação de manter a cultura viva? É a sensação de continuar lutando, entregando outras formas de luta? Queria te ouvir sobre como você se sente. Cada vez mais quando eu vejo que algumas pessoas estão vendo esse filmagem, as filmagens estão articulando, a gente sente que é muito importante. A gente sente que o Brasil estão conhecendo as filmagens e é muito importante isso. Fortalece nós. No filme, uma coisa que marca muito é quando vocês colocam o nome das pessoas que morreram nos conflitos no quadro. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa noção de memória. O meu sonho é fazer o filme, fazer o documentário. Aí nós fizemos esse filme, documentário, foi muito importante, porque eu fiz o meu trabalho certinho para o documentário. Tem que guardar para o nosso criança, quando o nosso criança crescer, vai ver o nosso trabalho, território grande também. Mas é muito triste também, porque nós perdemos território grande, nós passamos com muito medo de fazendeiros também. Não é fácil também, quando nós vamos passar, a aldeia ter passado, a gente vai passando com medo. Alguma fazenda não quer ir, mas eu falo. A gente tem que ir, porque a terra não é dele, ele tem que ficar com medo de nós. Eu não vou ficar com medo dele, não é terra dele, é nós. Mas a gente está matando muita gente também em cima da nossa território maior. Matou meu tio, Rosmino. Matando muita gente, derramando muito sangue. É uma pessoa fazendeira mata meu parente. O espiritual vai morar ali. É uma pessoa que caiu sangue. A terra é dele. É uma pessoa que derramou sangue. Não vai largar o espírito dele, dela. Vai morar ali. É muito importante nós poder lembrar o que as pessoas que já foram por luta para a força, em cima do seu território, muita gente que já foi para dizer que nós perdemos, mas os que resistem ainda, ainda tem na memória e a força do seu povo. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Em português, o filme se chama Essa Terra é Nossa. Eu queria que vocês passassem uma mensagem final sobre como está a luta de vocês pela demarcação, ainda mais no contexto em que a gente tem um PL querendo, PL 490, um contexto que está tentando dificultar as demarcações de terras indígenas. Eu penso que cada vez mais, quando vocês e o pessoal fora do Brasil estão vendo a nossa luta sobre o nosso território, nós estamos enfrentando hoje a dificuldade que nós estamos em uma terra profissora, nós ainda estamos sem a terra, nós que somos filhos da terra, que é o primeiro habitante do Brasil, nós estamos sem a terra, nós estamos aí numa luta para ter um pedacinho de terra para sobreviver. Então, a escola floresta, para nós ter uma escola forte, receber alunos, receber visita, para diminuir o preconceito, nós temos que ter um território próprio. E aí, fora a TL também, nós não aceitamos a TL, porque a TL é para matar nossos povos indígenas, a TL quer acabar com nossos povos indígenas, e assim eu deixo minha mensagem, fora a TL. Porque eu não quero chorar agora, né, que eu quero segurar, mas quando eu vejo que cada vez mais o governo quer destruir a nossa vida, como já estão sendo destruídos, isso me dói muito na gente, nós somos a luta, nós somos o povo de liderança, que somos o povo que luta, nós, as mulheres indígenas que estão em frente da luta, eu peço que deixe essa mensagem, fora a TL. Pai, conto com vocês também. Fala um pouquinho, né, onde eu moro, né, onde eu moro, chama Aldeia Rancanhão, terra provisória, né, que deu muito, assim, a pessoa que enganou nós, né, que fez aluguel de terra para nós, mas não é dele, né, o dono verdadeiro mora aqui, né, no Varumukuri, né, concorda também. Mas tem um problema maior também, né, dificuldade, né, do povo masculino, né, e terra muito pequena também, dez alqueiro, né, e não cabe noventa e cinco famílias mais ou menos, né, terra pequena mesmo, né, e hoje nós temos dificuldade, né, porque já fez processo maior também, né, juiz, né, o dono da terra querendo tirar nós, né, mas não pode, né, porque tem essa doença também, né, nós não fomos invasidos na terra, foi negociação, né, sem saber o dono verdadeiro, né, e hoje o dono é verdadeiro, eles estão querendo, né, a gente paga para ele, mas eu falei, eu não vou fazer compromisso com ele também, porque hoje, né, estou aprendendo, acontece, né, eu falei, eu não vou fazer sozinho, afinal, aí tem que acompanhar, o Ministério Público também tem que acompanhar, se não tem a terra, não tem cultura, né, não tem educação indígena, não tem saúde indígena também, não vai ter história também, né, porque nós estamos lutando para conseguir a terra e preservar a nossa cultura, né, é isso mesmo. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.